Você está no canal Outdoors, eu sou o Nilo Moreira. E eu sou o Vini. Hoje nós estamos na VEIUNIT para ver algumas coisas curiosas de sobrevivência militar, de aeronave, de... não, tem até um IFEC, vamos lá, conferir agora. Não se esqueça, o nosso conteúdo só é possível graças aos nossos apoiadores. Stonewater, garantindo água pura em qualquer lugar do mundo. Armadeira Outdoors, as melhores redes e abrigos do Brasil. JA Rio Militar, o melhor custo-benefício em coletes e equipamentos táticos. Facas HQ, a loja onde você encontra a lâmina perfeita para você. Tendaro Brasil, proporcionando conforto e praticidade para suas viagens e aventuras. E Caluce, calçados com o melhor custo-benefício em conforto e resistência. Seja muito bem-vindo ao canal Outdoors, mais um vídeo muito interessante aqui na VEIUNIT com meu amigo Vini. Vocês já devem ter conhecido ele, se não, conheçam, muito prazer. Muito obrigado por receber a gente aqui. Um prazer. Se você está vendo esse primeiro vídeo aqui sobre a VEIUNIT e tudo mais, é o seguinte. Isso aqui é uma loja que parece a Disneylândia da nossa galera, entendeu? A VEIUNIT, ela comercializa equipamentos de military surplus. Eu vou deixar ele explicar rapidamente, porque senão eu vou falar algum termo errado e você que conhece bem vai me xingar. E eu não quero ser xingado, então eu vou deixar ele falar. Bom pessoal, o military surplus é o excedente militar na nossa linha basicamente estrangeiro. Ou seja, todo o material baixado por forças armadas. A gente vai bem na linha de uniformes, acessórios de campo, botas e mochilas, que é o forte. E que são materiais que, apesar de usados, eles têm uma qualidade tão extensa. Tem uma tecnologia da matéria-prima que tem uma durabilidade muito maior do que material comercial. Então a reutilização deles, eles estão ali no primeiro nível da reciclagem, que é a reutilização. É feito para usar na guerra, então tem que existir. Exato. Mesmo que, eu não vou atestar que isso foi usado na guerra, mas que fosse, ele estaria aqui para ser usado mais 10 anos. Aí aguentaria o tranco, porque é alta qualidade. Então, em geral, são matérias-firmas que não estão disponíveis para se produzir comercialmente o mesmo item. E dá para utilizar nas aventuras, dá para utilizar no airsoft, reencenação. É bastante eclético. Até a gente tem muitos clientes que fazem trabalho de campo, só que eles têm o lifestyle militar. Sim. Então, fotógrafo, geógrafo, arqueólogos. Então, assim, o cara tem a opção de usar qualquer marca, só que ele tem o estilo lifestyle militar e o material é durável. Até porque tem muito equipamento que não é tão característico militar que dá para você incluir sem as pessoas nem perceberem, né? Sim, e dependendo da função, uma calça camuflada não vai fazer diferença nenhuma. Com certeza. A durabilidade, o cara vai optar pela durabilidade, pelo conforto, pelo visual que faz parte do estilo de vida dele, né? E além de tudo isso, para quem não sabe, eles têm um canal no YouTube muito legal que fala tudo sobre isso. Eu não paro de assistir os vídeos deles. Tem o Instagram também, vai estar tudo na descrição para você seguir. E tem a loja que fica aqui em São Paulo. A localização vai estar aqui também. Se você estiver em São Paulo, dá uma passadinha porque vale muito a pena. Porque por conta desse perfil da loja, você recebe aqui muitas vezes muitas curiosidades, muita coisa de coleção. Sem dúvida. Muita coisa diferente, que é super divertido vir aqui e ficar olhando, eu fico louco aqui. Mas hoje a gente vai falar umas coisas, umas curiosidades, mostrar algumas curiosidades de sobrevivência. Vamos começar pelo IFAC montado aqui. O que é um IFAC? Esse negócio é famoso. Eu já vi muito IFAC, mas o que é isso? É famoso e vamos dizer, a gente tem muitos clientes que são fãs já de IFAC. Sim, eu conheço um. E o cara ele não tem um, ele tem dois, três, tem o pequeno, médio, grande, tem o dessa cor, o da outra, tem pra ir aqui e ali. Começar pela sigla, né? O IFAC, I-F-A-K, ele é Individual First Aid Kit. Seria o kit de primeiros socorros individual. Passa-se a ser uma tendência dentre as forças militares a partir do final do conflito do Iraque, início do Afeganistão. Normalmente tinha-se um médico, né? Um paramédico, exato, o DOC, por grupo. E normalmente ele carregava tudo, né? Uma mochila grande. Os soldados não costumavam nem carregar o simples torniquete, tá? Então a partir do final da Guerra do Iraque, início do Afeganistão, onde começou a lidar com muito, eles chamam de EOD. São esses dispositivos explosivos improvisados. Às vezes o cara tá numa patrulha em dois e não tem o paramédico ali. Ou ele é o paramédico. A gente vê muito nos filmes de guerra mais antiga, Segunda Guerra, Vietnã, sempre que um soldado é ferido, aí é que ela gritaria... Mareque! Mareque! Porque a impressão que passa é que ninguém sabe fazer nada, é só o médico. Se o médico é morto, acabou. É verdade. Então é interessante essa mudança, essa evolução. Até a gente teve a oportunidade, há um tempo atrás, de fazer um curso de APH de combate, que é um negócio completamente diferente do APH normal. Sem dúvida. Até o IFEC é diferente pensando nisso, achei muito interessante, mas legal ter um em mãos, né? Que eu nunca tinha visto um assim, montado. É. Então assim, eles passam a integrar o kit individual dos soldados em tamanhos variados. Eu já vi kits menores, kits com formatos diferentes, mas não maior do que esse, tá? Normalmente, na verdade assim, eu nunca vi um kit que ele foi de emissão governamental. Bom, só voltando no termo surplus, que é o material que a gente lida, o que a gente trabalha normalmente é o material que ele foi desenvolvido, produzido sob contrato. Então tem uma etiqueta dentro do produto, onde tem o número de contratos e especificações governamentais, tá? Eu ainda não encontrei nas nossas correrias aí ao longo do tempo, nenhum kit de IFAC que fosse de emissão governamental americano, que o próprio governo produz e dá. Isso será que é porque eles não disponibilizam para military surplus ou porque talvez não fabricam e aí cada um tem que adquirir, será? Diversos motivos, ou não fabricam, eu nunca vi, então posso dizer que talvez não fabrique, ou talvez aquilo se consome, ou talvez ele é pequeno e o cara quer uma coisa maior, ou talvez ele goste e não abre mão, ele guarda para ele aquilo lá porque é útil, saiu do exército e não vou ter em casa. É provável isso, né? É, vou botar aqui na cozinha aqui. Você vai abrir mão, você tem um negócio que é útil pra caramba. Pois é, pois é. Então passa a ser muito comum cada soldado carregar um pequeno kit para que ele tenha a possibilidade de aplicar em si mesmo um torniquete, ou num colega, estancar um sangramento, ou até tem a tesoura aqui dentro, você começar a descascar o cara que está ferido para a hora que o paramédico de verdade chegar. Vamos dar uma abrida nele aqui, provavelmente ele não está completo, ele chegou num lote ontem, o Nilo deu sorte, a gente conversou ontem, ele estava por aí, eu falei, ó, chegou um kit. Liguei na hora. Então, uma coisa que todo mundo conhece que é básico em qualquer kit, é aquela bandagem israelense, que tem uma parte plástica com grampo, que você vai dar uma pressão grande, a hora que você prende naquele grampo, você vira ele e ele aumenta ainda a pressão sobre o ferimento, fazendo com que... Nada de primeiro socorro, qualquer sangramento grave, você usa pressão para parar, e essa bandagem faz essa pressão, né, no local. Exato. Ela não substitui um torniquete, mas na foto do torniquete, ela vai tampar o furo, pelo menos, né. Aqui também um outro, eles chamam de dressing, que em geral é gase, gase comum, né, um kit de luva, tá. Importante. Normalmente, os caras que eles portam isso, eles não são paramédicos, mas eles têm um treinamento para usar cada tipo de... Sim. Eles podem não realizar um procedimento completo. Mas tem pelo menos um curso de APH de combate ali, básico, né. E tem a cola, né. Então, dentro do kit, vem plastificado aqui um manualzinho com instruções, passo a passo, em traumas simples aí, que ele pode visualizar na rotina. Na hora, na hora, ali, do desespero, lembrar, né. Exato, é. Na hora do corre-corre. Interessante. Esse daqui, ele é... Esse aqui, ele furou, ele era... Vaselina. Hum... Eu não sei qual que é a funcionalidade, mas já vim vários kits, né. Aqui a gente tem um tubo, se eu não me engano, ele é para passar, para fazer o... Traqueostomia. Eu vi um, a gente, no curso que a gente fez a APH de combate, tinha algo parecido, mas era mais fino, que não era para traqueostomia, era colocado no nariz. Para passar um dreno, talvez, né. É, não, é justamente para o cara respirar. O que que acontece? Ah, abre as vezes. Quem deu o curso para a gente, na época, ele era cabo do bop, e ele viu muita gente tomando disparo no rosto. Então, muitas vezes, a boca, ela fica detonada, não tem como respirar direito. Tem que abrir a via, né. Então, ele desobstrui pelo nariz, vai até lá na garganta, o cara consegue respirar por esse, por esse negocinho. Eu não sei se é esse aqui, ou se é o mais fino, mas a gente até fez, todo mundo teve que fazer, foi... É ruim, ai, dá uma agonia danada. Esse daqui, eu não estou muito certo, ele é uma bandagem chamada de chest seal. Eu arrisco dizer que isso aqui é para tampar furo. É, chest peito, né. É, ele tem uma, é, ele tem um negócio no meio, parece uma rolha para furo de tiro. Pessoal, vocês que sabem, por que que seria, o que que seria esse... Asherman chest seal. Asherman chest seal. Vou colocar na tela como é que está escrito aí, depois eu vou tirar uma foto e colocar para vocês. Pessoal, eu deveria saber, mas eu não sei, porque como eu falei, o kit chegou ontem, a gente estava cadastrando hoje, e eu desci, estou descobrindo ele aqui também. Então, dentro dele ainda vai ter aqui, é, um antibactericida, né, um geobactericida, e aqui alguns, é, outro geobactericida, tem selox, iodo, é, para fazer desinfecção de feridas. E o último item que a gente tem aqui, é a tesoura com ponta de romba, tá. Às vezes as pessoas chegam aqui, porra, mas esse uniforme aí, será que o soldado não morreu com ele, não tomou um tiro? Para quem conhece o procedimento do IFAC, de APH, sabe que isso daí é a maior loucura. A primeira coisa que vai acontecer com vocês, se você sofrer um acidente na rua, e o samuvi é de pegar, ele vai cortar a sua roupa do pé, até... Sua calça da diesel. Você vai perder tudo. Sua camiseta da não sei da onde. Calça, bermuda, tênis, nuva, vai de volta. E no caso do soldado, ele está com coberturas e colete, então assim, no caso do soldado ou do civil, nunca se sabe a extensão do ferimento que está por baixo. Então não dá para desvestir o cara. Corta tudo. Então ele é praticamente descascado. Ou seja, isso inviabiliza qualquer chance de ter a roupa do soldado morto. Mas quando alguém pergunta, eu falo assim, olha, pode ser, mas o cara pode ter morrido atropelado, ou de velho, ou de qualquer coisa. Na guerra com esse uniforme, certeza que ele não morreu. Na guerra não. Então, muito legal. Eu nunca tinha visto um IFAC. Isso vai se tornando cada vez mais comum a partir do Iraque, em função desses dispositivos explosivos que eles costumam improvisar e que acabam matando, amputando e criando ferimentos em uma quantidade absurda de soldados atualmente. Então, hoje isso faz parte do kit. Todo soldado tem o kit individual, a IFAC. Desde que seja o menorzinho ou o maior. Isso. A gente já teve aqui também um britânico, ele tem um formato um pouquinho diferente, mas no tamanho ele consiste. O objetivo é o mesmo. Basicamente a mesma coisa. E agora, o que a gente vai mostrar aqui diferente? Então, aqui, aí a gente começou a dar uma olhada no espaço. Aliás, deixa eu falar, aqui no lugar que a gente está é a nossa sala de estar, o nosso cenário do YouTube também, onde a gente recebe os amigos. E onde, enfim, eu consigo expor, não todas, mas a maioria das minhas coleções, que muitas ficavam em caixas ou em casa, hoje elas estão disponíveis. Então, só dando a brecha aqui. Se você tiver a oportunidade de vir na loja, você tem a parte de compra, mas você tem um museu para visitar aqui também. Não, tem que vir. Vai ser muito bem-vindo. E aí, tendo esse foco da parte de sobrevivência, a gente começou a recolher algumas coisas e tem umas coisas bem curiosas, algumas coisas mais antigas que já foram substituídas por menores. Mas ilustra bem aí um kit de sobrevivência que dificilmente a gente vai ter para usar. Dificilmente você vai ter acesso a isso aqui. Porque realmente são coisas que não se encontra à venda normalmente. Se você tem um parente no exército, tem algum amigo, eventualmente algum dos itens você até consegue. No mercado livre da vida. É, parte do que está aqui, na verdade, acho que só dois itens, três itens do que está aqui que são de uso militar, a gente costuma carregar nas nossas viagens e eu identifico no momento. Você quer começar por onde, Nilo? Você gostou do pacotão aqui, né? Cara, tem tanta coisa louca, mas essa aqui para mim foi muito curiosa. Isso é legal. Isso aqui é um Emergence Passenger Oxygen System, um sistema de oxigênio individual para o passageiro. Isso, ele é portátil, o interessante disso. Eles são, então assim, toda essa frente aqui são kits que são dentro de aeronaves, tá? Então isso daqui, ele normalmente não vai ser utilizado pelo piloto, vai ser utilizado por algum assistente, um mecânico, um passageiro. O que consiste? Ela é uma máscara portátil, full, infelizmente ela está lacrada, a gente não vai conseguir, está vencida também em 2007, mas passa a ser um item de coleção. Com certeza. Você veste ela inteira, ela veda você no pescoço e ela vem com um cilindro de oxigênio dentro. Então eu também, por não conseguir abrir, eu não tenho como avaliar ou verificar a durabilidade disso, mas ele deve ter uma autossuficiência ali para um tempo de reação. Uma autossuficiência, tipo assim, não é que, quando você está num avião comercial, acontece alguma coisa, cai ali assim, ó, pluf em cima, né? Mas eu acredito que nos aviões de carga militares e tudo mais, não deve ter esse sistema exatamente igual. É, os pautes, é, os pautes espalhados nos bolsos, nos bolsões, assim, que você tem que ir recolhendo. Eu falei que você tinha que ter um negócio curioso aqui, você não acreditou, né? Tá, o que mais? Vamos para os outros verdinhos aqui, então, que a gente estava vendo. Qual que a gente abriu primeiro? Vamos começar por esse aqui. Então aqui a gente tem dois pautes verdes, eles compõem um kit que fica na cabine do piloto. Normalmente numa bolsa atrás do assento ou numa das laterais enfiado. Então o cara, se ele precisa injetar, ele tem acesso àquilo. Se é um piloto de caça, que envolve ejeção, isso vai junto com o cara. Na ejeção sai todo o kit junto. Provavelmente vai junto com a... Abre esse aí, eu vou abrir esse aqui e a gente já vai agilhando. É engraçado porque não é tecido, tá? É tipo um tipo de plástico, tipo de borracha. É, um borrachado, ele tem um fechamento de velcro aqui e de dentro sai aí uma outra bolsa aqui, né? Esse meu é o Mandatory General e aquele ali... E esse aqui é o Mandatory Medical. Na verdade tem o Mandatory e o Optional aqui também. Esse é geral, esse aqui é o médico. Certo. Vamos, começa por esse aí que ele é mais curioso. Vamos ver o querido ossinho aí, né? Esse é tipo um kitzinho de sobrevivência básico. É esse, acho que é o primeiro socorro, esse é o de sobrevivência. Vamos lá, eu vou abrir aqui, ó. Primeira coisa que a gente vê aqui, olha isso que doido. Patrocínio Adams. É original do kit. O Chica Paga Nóis é original do kit. Inclusive ele vem com um negocinho, uns negocinho redondinho de velcro, pra você colar de acordo com o que você quiser organizar no kit. Isso é muito interessante. Essa bolsinha aqui, ó, o verso dela é forrada com a parte fêmea do velcro. E as bolinhas é o macho. Então você, tá vendo? Tá tudo preso. Então esse saquinho aqui, ele tem a bolinha, ele vai ficar grudado aqui. Então não se perde. Esse aqui, é... Metal Match, ele tem um potinho e a instrução não estaria dentro, a gente não vai ter como descobrir o que que é. É, ele tá rasgado e tem um aqui dentro. Olha isso. Então isso parece uma silica, pra preservar o que tava aí dentro, eu acho. É verdade. Acho que o que tava aí dentro, é. Esse aqui, se eu não me engano, pode ser um... Eu sei que tem cordinhas aqui, tem umas cordinhas e tal, e uns... Umas braçadeirinhas de velcro também. Eu acho que é mais, seria pra construção de alguma coisa e tal. Aqui a gente vê uma pinça grande e vários alfinetes daquele tipo de arrumar... De fralda, né? De fralda e tal, pra consertar as coisas, né? É, é... O Nataliano vai estar sabendo que vai usar já já. E aqui, tem uma igual do seu kit. A faquinha lá, né? É uma faquinha pequena igual do kit, que se você não viu, tá no outro vídeo que ele mostrou. Assista. Assista que vale a pena. Aqui é uma redinha de... Mosquito net. Mosquiteiro. Mosquito net, exatamente. Aqui é o cobertor iluminizado, né? E por último aqui, um espelho, né? De sinalização... Pra aeronaves. Pra aeronaves. Junto com instrução e código Morse também. É isso. Aqui nessa parte... Aqui é mais instrução e aqui é remédio. Aqui são medicamentos... Talvez purificador de água nesse kit aí, né? Ele tem a bolsinha do outro lado lá, esse aí também, né? E aqui tem o... Se quiser deixar ele assim, depois a gente guarda. Esse aqui é o general, esse é o general, mandatório. Esse aqui é o optional, que na verdade é só mais um organizador com as partes do velcro macho, pra você colocar e colocar mais coisa aqui, separar, se você quiser. Talvez tivesse, mas pode ter sido que tenha usado. Agora passando aqui pro kit médico mandatório, a gente é... Da mesma forma, não tá da mesma forma, mas tá quase. Ó, a purificação de água tá aqui. Purificador de água. Esse aqui é aspirina, aspersin, dessa é isso, né? Acredito que tá tudo inglês, então não sei o que é. É, provavelmente é remédio, medicamento, caiu mais aqui. Isso daqui eles chamam de waterproof receptacle. Seria um receptáculo para água. A prova da água. Mais esquecido como camisinha. É uma camisinha, é uma camisinha. Tá aqui, ó, waterproof receptacle. Ou seja, um receptáculo, a prova da água, que você botar seu celular, como a gente falou no vídeo de quem não assistiu, assiste. É, exatamente. É uma camisinha. Ah, por que vocês ficam fazendo kit de sobrevivência com camisinha? Não é só a gente não, os pilotos também usam. Tem diversas funções, gente. Ponha no seu. E preserve também a saúde, né? A casa, né? Vai que... Caso, se eu for casado, aviso pra sua exposição tá colocando, e pra que que você vai usando? Pra não dar ruim, né? Pra não dar ruim, né? Aí tem uma pomada aqui que ela tá parecendo que ser uma lidocaína, alguma coisa assim. Essa parte vai ser mais complicada, porque tá todo em inglês, e são coisas de saúde que são mais complexas. Aqui é protetor solar e repelente de inseto creme. Em creme. Aqui é instruções. Band-Aid. Band-Aid. Isso aqui é esparadrapo. E esse... Isso aqui é uma linha. É linha. Tipo uma linha de anzol, linha de pesca. É anzol, sim. Tem até o anzol lá dentro. É o kitzinho pesca. Kit de pesca. Esse... Vou pôr pra... Esse aqui a gente falou já. Esse é o Magatory, né? E tem aqui o opcional médico, né? Também é mais medicamento. Tem aqui gás, bandagem. Ah, isso aqui é uma serra. É, uma serra. Uma serra flexível, né? Bacana essa, hein? Imodium, antidiarreia. Importante, hein? Importante, é. Então tá, esses dois kits, eles compõem, então, um kit de sobrevivência e um kit médico do kit de piloto, que fica permanentemente dentro da aeronave. Ainda dentro desse kit, tem uma peça bastante interessante aqui, que se você não vai procurar saber, você nunca vai descobrir. Ele é uma bolsinha amarela acelada pra fácil visualização. Esse daqui, especificamente, ele é da época da Guerra do Golfo, é de 1991. E da mesma forma que um sinalizador de fumaça vai te ajudar a ser localizado na terra, esse acessório, ele vai te ajudar a localizar dentro da água. Isso daqui, ele se assemelha a um sabonete, só que ele deve ter alguma coisa, tipo uma anilina, alguma substância de forte tingimento, às vezes num azul muito escuro, ou ele pode ser um alaranjado, e a partir do momento que esse sabão, ele é jogado na água do mar, ou de qualquer coisa, ele começa a formar uma mancha colorida gigante, que vai facilitar a localização das aeronaves. Então, isso aqui, ele sempre também tá junto na cabine do piloto, ou então no assento de ejeção. Que é semelhante a esse aqui, que é usado mais em terra, né? Isso. Aí, esses três itens aqui, eu separei, porque são coisas... Ah, esse daqui também. Que são coisas que... Ou que eu carrego na mochila, não no IFAC, mas eu carrego na mochila grande, a própria peça, ou alguma coisa semelhante. Então, começar por um que tava no kit, que é o espelho de sinalização. Esse aqui, ele é um espelho original, ele também é da Guerra do Golfo. Eles são datados... Agora eu não tô encontrando a data. Ah, tá aqui, ele é de 87. Ele é pré-golfo. Ele é bem pesado, ele parece um retrovisor de carro, vê o tamanho. Um mais novo que eu. Você olha aqui, acha aeronave e reflete sol. Você viu que no kit, o outro que a gente viu, ele é desse tamanhinho e é um terço, acho, da espessura desse. Sim. Peso nem se fala, porque isso é um bloco de vidro mesmo. Antigamente, era tudo muito mais pesado. Isso é mais um... Hoje, mais um material colecionável mesmo. O pessoal que gosta do material da época, eventualmente procura. Aqui na sequência... A táxi não é pra isso, não. Não. Não, mas serve também, até pra fazer a barba. A barba, exato, lógico. Mas sabe que, assim, normalmente dentro das Forças Armadas, se o cara tá em missão de selva, eles são proibidos de fazer a barba. Infecciona, né? As pessoas não entendem isso. Eu fico indignado. Você vê o cara no filme, pô, o cara tá barbudo lá. Ele tem que ficar barbudo. Qualquer corte ali, que entra qualquer bactéria, alguma coisa, acabou, matou o cabra. Então, os caras são realmente proibidos. Mas pra pentear o cabelo, né? Dá aquela ajeitada. Ajuda também, né? Pra ver se você tá arrebentado, você tá com semblante bom. Esse daqui, ele é antigo. Os atuais são bem maiores. Então, isso daqui, ele é uma ração de emergência. Esse bloco... Esse, eu vou deixar bem claro que eu fiquei muito curioso. De verdade, de abrir e comer. Eu vou... Esse daqui vai ser difícil eu conseguir. É um. Tem que ser bem antigo, né? Tem que estar na coleção. Mas eu posso... O do Brasil, pra mim, é muito fácil arrumar. Eu posso arrumar, de alguma forma, dá pra vocês. Não sei se... Na verdade, ele já é tipo um pacotão desse aqui. Ah, sim, sim. É 24 horas. Legal, legal. Eu posso... Esse daí eu tenho fácil, não tá aqui. E eu tô... Tem os americanos também. Eu não vou querer nada da coleção dele, gente. Não, não, exato. Eu fiquei curioso. Não, mas é que é legal. Tem que comer. Esse aqui, olha que coisa mais doida que ele me falou. É um tablete. É esse aqui, é um tablete. Que o cara vai abrir, que tem oito... Oito retângulos, né? Oito barrinhas, né? Oito retângulos. Como se fosse um caldo quenor, mas tipo assim, esse negocinho vira uma sopa. Um negocinho vira uma sopa, que você mistura o quagro e vira uma sopa, ou você pode morder, mas eu achei muito doido isso, cara. Porque... Esse bloco aí, ele tem 230 gramas e ele oferece 1040 calorias, ou seja, é uma refeição, né? Hoje, quando você vai olhar tanto o kit de ração militar americana ou brasileiro, eles se importam muito também com o moral do soldado, do tipo, comer uma comida de verdade. Sabor. Aqui, filha, é o seguinte, tem tantas calorias. Toma aí, vai para a guerra, que vira. O MRI americano tem 24 cardápios. Tem a caixa A com 12 e a caixa B com outros 12. E tem coisa assim, Buffalo Chicken Tenders, Mexican... Feijão Mexicano com carne com linguiça. Mesmo lá... Petutine. Porque isso... Hambúrguer, pizza. Isso não é para o cara que está no quartel. Não, é ração de campanha. Eles chamam de campanha ou ração de adestramento. Que é ou para ir para a guerra ou para ir para o treinamento. Treinar para ir para a guerra. E mesmo assim, eles se preocupam com sabor, textura. Nós carregamos alimentos, rações militares, até porque... Esse daqui é antigo, tá? Os atuais, eles não requerem água. Eles não são comida liofilizada. Não, não. Você pode abrir e comer frio. É nojento. Mas em uma situação de emergência, você tem o seu alimento, você engole aquilo lá e já era. Esquentando, ele fica bom. Mas se você... É um saboroso, bem saboroso. Mas se você for comer isso direto, no terceiro dia, você já vê que, apesar de cada um ter seu gosto, o gosto é o mesmo. Por causa dos conservantes. As rações militares americanas, hoje, elas duram de 8 a 12 anos empacotadas. Então, a gente... Até as vencidas, a gente leva e come, porque elas têm durabilidade. Sim, com certeza. Aqui no Brasil, tudo vence mais... A vencimento é mais curto, mesmo não precisando, né? Tem que produzir mais, tem que produzir o novo, gerar, venda, dinheiro, né? Então, assim, eu coloquei aqui, porque estava na coleção, esse é antigo. Esse é um MR8. É, MR8, eles chamavam, né? Ele é composto aqui por... Em francês não dá, velho. Ah, em francês. Em francês não dá, não. De novo. Ele é trigo tostado, proteína vegetal, gordura vegetal, sacarose e glucose. Ou seja, o sabor que se lasse, textura, não estou nem... Exato. É mais... Exato, para encher a barriga. Eu tenho certeza que uma sopa com um tablete, já deve dar uma estufada boa no cabra. Então, a gente leva as rações maiores, que elas têm outros componentes, normalmente elas são para 24 horas. Tem o chiclete, tem a bala, tem o chocolate, tem o café, tem leite, tem açúcar, tem pimenta, tem papel higiênico. Tem tudo, né? É completo. Tem álcool gel, tem fósforo. Por que a gente... Apesar de não ser uma coisa que é agradável comer o tempo todo, a gente leva porque ela não requer água. Então, a gente vai para um lugar que tenha restrição, é bom ter uma coisa para variar em geral um miojo, mas a gente leva esse. E sempre vai ter uma como alimento de emergência. A gente sai, a gente vai fazer escalonagem de quantas refeições vai ter para a gente fazer alimentação. Uma só. Fechou aquilo, vai ter um pacote fechado para cada um que é a de sobrevivência. E que, eventualmente, depende do que a gente está fazendo, a gente chegou no lugar, não precisou sobreviver e consumir, a gente monta um cachê e deixa ela naquele lugar que vai servir como base de apoio para a gente chegar lá e ir mais para frente levando menos peso na próxima. Uma hora a gente pode falar dessa estrutura de cachês aí. É bem legal. É um conceito... Para a parte de expedição, é um conceito indispensável. eu vou ser criando estruturas escondidas no meio do caminho, não só por causa da passagem humana, mas por causa de animais também. Também. E, por último... Isso. Esse daqui é um sinalizador da marinha americana. Esse daqui, ele fazia a parte do meu kit, ele foi usado na última trilha que a gente fez, mas a título de teste, esse vídeo não foi nem... A gente começou a editar, aí paramos, já está completando um ano que a gente foi e não foi. Mas vamos ver se com esse impulso aqui a gente edita. Então, a gente testou. Vai ter vídeo, hein? Vai ter vídeo, hein? A gente estava lá no topo da Serra do Mar, a gente tinha um cara de apoio lá no encamburi e a gente marcou, ó. Tal hora você esteja lá na rodovia e olha para o alto do morro e filma. Filma ali dois minutos, aí se não der, dali dez minutos, você filma dois minutos. A gente fez um protocolo, porque se a gente atrasa ou ele atrasa, na verdade, ele não podia atrasar. Se a gente atrasa, é... Deu uma caidinha na loja ali, mas a gente vai continuar. A gente abre mais o olho aqui. Se a gente atrasa, tudo bem. Se ele atrasa, perdeu. Então, assim, ele tem dois lados. Um lado, ele é para a sinalização diurna e o outro noturna. Então, o lado diurno é por aqui. Exato. Ele é uma fumaça laranja. Você puxa, ela é muito densa. E aí, o outro lado, ele é pirotécnico, né? Você puxa também e aí sai o fogo para a sinalização à noite. Interessante que na tampinha de um lado, ele tem três bolinhas, o outro é liso. Isso é para facilitar saber qual lado você precisa acionar se você estiver no escuro. A gente utilizou, o nosso apoio em terra filmou, mas a gente já sabia que não ia ter resultado, porque a gente passou um aperto muito grande. Nessa viagem, a gente ensopou 100% tudo que tinha. Só sobrou um kit de roupa seca de cada um que estava dentro da... na barriga, assim, né? Mas a gente soltou a título de conhecer e de fazer a tentativa. Então, chegou no horário do momento, a gente botou numa vara longa e ligou primeiro a fumaça, né? Porque a gente estava durante o dia, era para o que ele visse, né? Como estava fechado com nuvem ventando, a fumaça subiu, já... Mas muito, já subia e já ia embora para o lado. E aí, falou, já que queimou um lado, vamos queimar outro. A gente virou e ali no ambiente de mata, apesar de ser dia está bem fechado, ele escurece. A hora que você abre isso daqui e começa a queimar, a retina, não é a retina da câmera lá, ela fecha muito, parece que escurece mais e fica o vermelhão piscando, assim. A cena ficou demais, a gente tem que fazer essa edição e colocar no ar aí. É, é, sim. Vamos fazer o vídeo, coloca nos comentários, vocês querem vir lá no canal deles, para eles fazerem. Vamos fazer, criar coragem, vergonha na cara, não é nem coragem. Então, isso daqui ele é bastante utilizado tanto no meio pessoal de aeronaves, né, quanto no meio de pessoal de terra para a sinalização da aeronave. Da mesma forma, as granadas de fumaça. Essa daqui, a gente, sente o peso, Anilô. É pesado? Isso, no começo, quando a gente não tinha os escrúpulos em relação a peso, levava isso. Isso, era uma das que ia. Ia essa, ia essa, ia o rojão, ia um flare. O flare é um que você, você tem uma muniçãozinha, você encaixa e com o dispositivo você atira e sobe um incandescente e fica pairando. Então, e os quatro? Hoje a gente já não leva mais tanto que veio para cá. Então, essa ela é bastante densa. Essa é colorida também? Essa é colorida, acho que está coberta a cor agora. War on Smoke, Klaus, é, não está. Então, assim, e as cores, elas têm um efeito sinalizador, ou é tipo, vou me retirar aqui, ou taca a bomba aqui, ou é o resgate com pessoal legal ou tem gente ferida. Então, o cara tem que saber, tipo, ele quer ser resgatado, ele não pode jogar a fumaça da bomba, se não, cai a bomba. Então, também, uma equipamento de sinalização militar, tanto de sobrevivência, quanto de estratégia militar, para bombear ou para resgatar, soldado perdido, ponto de extração. Vini, como sempre, vir aqui na VUnity é o parque de versões, literalmente, e ainda mais poder gravar essas coisas e mostrar para o pessoal, eu tenho certeza que o pessoal gostou, mas em contrapartida, não esquece, você tem que ir lá no link aqui da descrição e seguir os caras lá no YouTube, no Instagram, visitar a loja, vale muito a pena você vir aqui. Muito obrigado por receber a gente. Conforme eu falei, um grande prazer, as portas estão sempre abertas, o material tem aos milhares para a gente produzir conteúdo, e toda vez que vocês estiverem por aqui, faz favor. Vamos ouvir sempre, eu só não venho mais porque eu não moro em São Paulo, senão eu vim aqui pelo menos e assim que possível também, que eu tiver uma oportunidade, farei uma visita a vocês também. Estaremos esperando a casa, está aberta, a casa é sua, eu espero que você tenha gostado, deixa um comentário, o que você achou? Você já tinha visto algum desses itens aqui, conhecia, já usou? Você tem alguma coisa? É, você tem alguma coisa? militar na sua coleção, na sua casa, que eu tenho certeza que tem um monte de coisa legal, coloca nos comentários o que a gente quer saber, aproveitando aqui o final, em algum lugar dessa tela desse computador seu aí, do seu celular, que tem uma forma de você se inscrever no nosso canal, no canal da Vayner Unit e um vídeo muito legal para você assistir, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo, eu te vejo nos próximos, tchau! Legendas por TIAGO ANDERSON